na Quixa da TV. O nosso boa tarde pra você que já tá sintonizado, já tá esperando por esse momento. Hoje, um sábado de muito futebol, tem futebol aqui, daqui a pouquinho, a partir das dezesseis horas, vai ter bola rolando em toda a nossa Quixa da TV. Também hoje tem abertura do campeonato municipal e você vai ficar sabendo de tudo aqui, através da sua Quixa da TV. Vamos, bola rolando pra você ligado aqui na Quixa da TV. Você vai nos conectando, vai mandando o seu alô através da Quixa da TV. Inscreva no canal e juntos vamos ficar com você porque depois tem mais bola rolando, tem futebol, estamos junto com você aqui na Quixa da TV. Vai dominando ali a equipe das areias, Pelé toca na bola, chega ali o Túlio pra receber, ele toca ali no meu campista, que é o jogador que é o pretinho, perdeu. A bola agora é do liberal. Mauro tentava por ali, perdeu. A bola foi tocava, tentava de calcanhar ali o camiseta dezessete, que é o Dinho, a bola acabou sobrando para o goleirão ali. Rafael. sai jogando errado, recupera a equipe das areias, vai entrando na área que tá com bola ali, é o Lee. Ele vira a bola no meio de campo, a tentativa de longe, atenção, a batida ali do Túlio, nos braços do goleirão. Rafael que faz a defesa. Sai jogando aqui rapidamente com o Careca. A bola vai no alto, Messias toca de cabeça, recua ali para o camiseta número 3, que é o Cláudio. Ele recua mais atrás ali com o goleirão, que é o Júnior. Ele abre a jogada lá pelo setor esquerdo de ataque da equipe das areias. Ultrapassa ali a linha divisória do campo. Ganha ali do primeiro. Joga no meio de campo ali que jogou, que é o pretinho. O pretinho vira aqui com o Pelé. Pelé faz desplegando o primeiro. Ele abre a jogada na direita com o Messias. A tentativa seria ali com o jogador que é o Romário e a bola toca de lado e é escanteio a favor da equipe das areias. Zero a zero é o placar. O Antônio Gomes já está conosco, já acompanhando aqui a nossa transmissão. Vamos para a cobrança do escanteio. autoriza ali o árbitro, o Messias vai para a cobrança. Ele toca curtinho no Pelé. Pelé prepara para o lançamento, cruzou na área, tira ali. O jogador quer o Dias, bota para longe, recupera a equipe das areias. A bola é tocada no meio, a tentativa ali. Recebeu a falta, está marcada aí pelo árbitro da partida. Toca na bola ali, o jogador quer o pretinho. Ele abre a jogada lá pelo setor esquerdo. Tenta ganhar da velocidade, prepara o cruzamento, perdeu. Chegava ali o cheiro para fazer a recuperação da jogada. Ele insiste na jogada, não deixa a bola sair, cruza na área. A tentativa ali com o jogador que é o Romário. De primeira bateu ali o jogador que é o Túlio para a defesa do goleirão Rafael. Chega com perigo aí a equipe das areias e o Rafael já fazendo três defesas. Vandinho. Pelé corre atrás dela, recupera, chama alguém para receber, toca no Messias. Chega o careca ali fazendo a falta e está marcada pelo árbitro da partida. Zero a zero placar, os primeiros momentos aqui do jogão de bola liberal versus areias. Areias tem cobrança para fazer. Já fez a cobrança, joga ali com o Cival. A bola é tocada no meio de campo, quem vai com ela é o Túlio, ganhando o primeiro no meio de três. Ele abre a jogada lá do lado esquerdo com o Kangati. Lançamento. Tentava de primeira, de frente, pegou. Atenção, Túlio bateu. Chega ali a parte do zagueirão. Por atrás dele ali o careca, põe a bola para frente. Toca de cabeça ali, jogador que é o Cival. Perde e ganha o meio de campo. Vai com a bola equipe das areias. Bola é tocada com o Pretinho. Pretinho prepara ali para fazer o lançamento, preferiu sair jogando. Abre ali na tabela, quem está com ela ali é o jogador que é o Dinho, mas já perdeu. Recupera a equipe do liberal. A bola foi tocada ali no meio de campo. Vandinho vem buscar a bola. Tenta a tabela ali, o Vandinho tenta receber. Reclama ali de mão. A bola teria tocado ali no Cival, mas a bola é das areias. Toca na bola ali, jogador que é o Seis, que é o Elivelton. A bola foi com muita força. O lateral é da equipe do liberal. Mimi. Joga aí mais atrás com o Netinho. O Netinho prefira jogada com o careca aqui pelo setor esquerdo. Ele vai ganhando espaço pela ponte esquerda. Preparou o lançamento, a bola foi lançada, tenta dominar o Vandinho, passa por todo mundo. Chega ali um Mimi, reclama de alguma coisa, mas havia posição irregular, posição de impedimento no ataque da equipe do liberal. Zero a zero para cá. Estamos só começando o primeiro tempo de jogo. Sete minutos desse primeiro tempo. Vamos para o jogo. Pelé recebe aqui na ala direita. Prefere jogar curtinho ali com o jogador que é o pretinho. Pretinho toca no meio ali com o jogador que é o Cival. Pretinho. Ele tenta abrir a jogada lá do outro lado vai saber errado. Recupera a equipe do liberal. A tentativa com o Mimi bateu de longe nos braços do goleirão júnior que faz a defesa. Chegando por aqui o Mi forte do esporte, Claudiano e o seu filho, Davi. Muito bem. Chegando por aqui o Claudiano, nome da Quixada Freios. Vem jogando a equipe do liberal. A bola é tocada ali quando o que é o macaco. Ele joga na área. De cabeça chegava ali o zagueirão Cláudio põe a bola nos braços do goleirão Júnior que já sai jogando. Dividido de bola, melhor para o careca. A bola é tocada ali com o careca. O careca está com ela dominada. Ele lança na área. Sai o goleirão Júnior e toca nela. A bola passa pelo Mimi, mas não passa ali pelo jogador que é o macaco. E chegava com muita vontade ali o jogador Messias. Chegou fazendo a carga e o árbitro marca a falta contra a equipe das areias. Um abraço aí pra você ligado na Quixada TV. Tá só conversando, daqui a pouco tem mais. Vale classificação para a próxima fase. Prepara ali a bola com o carinho para fazer a cobrança. O jogador quer o pretinho. Autoriza ali o árbitro para fazer a cobrança. Pretinho de longe, bateu direto pro gol e a bola vai direto pra fora. Tiro de meta para a equipe das areias. E sai jogando ali curtinho, o árbitro manda voltar. A batida de bola, chegava ali o zagueirão Abdias. Chegava ali o jogador que é o Cival, com muita força, vontade, e tá marcada a falta contra a equipe das areias. Foi cobrada curtinha. Na dividida ali, não deu para o careca, melhor para o Messias. Ganha do primeiro, joga no Irã. Tenta fazer a jogada. A bola sobra para o pretinho. Ele abre no meio. A batida, a tentativa ali seria goleirão junho sai. A galera reclama ali de falta, mas o árbitro manda seguir. Ali vai fazer a parada para o atendimento ali do atleta. O atacante ali da equipe. O lateral se confere em toda a jogada do replay. O replay. Que xadar para você levando as emoções do futebol show. É direto de Joatama, para você. É o quarentão. Jogada decisiva. Ainda continua reclamando aí, a galera. A jogada forte em cima. Tá sentindo muito ali. O atleta da equipe, o Cassiano. É o Cassiano ali, que sofreu ali a dividida com o goleiro. Tá valendo. Vai sair jogando ali o goleiro junho. E você tira as suas conclusões através do replay, né? A torcida aqui dividida sobre foi ou não foi pênalti. As areias seguem jogando. Sargento Narciso, boa tarde. Como você tá vendo o início de partida aqui, direto da Joatama. Boa tarde, Cacá. Boa tarde, telespectador da Quixada TV. Jogo decisivo. Valendo uma vaga para a próxima fase. Já tivemos esse lance aí. Mas cabe a você, torcedor, fazer sua análise. Lá vem o Vandinho, né? A gente tá vendo que o liberal, ele veio com dois reforços. Tem o pretinho aí. Temos o Vandinho aí. É grande artilheiro aí. de décadas passadas, né? É meu primo aí, que ele pode ter sorte. Faz um bom jogo até aqui. A equipe das areias é uma boa equipe. Tem demonstrado isso ao longo da competição. E só quem ganha sou eu e você, amantes do futebol amador. Já registrando a apresentação, meu Claudiano, seu filho Davi, que veio de Fortaleza ali para prestigiar a Copa, primeira Copa Márcia de Joatama. Lembrando que às 18h, 18h30, a Cixada TV vai estar transmitindo a partir da terceira divisão, que inicia hoje o campeonato municipal Cixadaense, né? Nas categorias sub-13, feminino, master e a terceira divisão. Pois é, Cacá. É um bom jogo até aqui. Há um grande equilíbrio das equipes, né? Ambos precisam da vitória. Ambos precisam desse resultado. E vamos ver como é que se sai as equipes saibam aproveitar melhor. Com você, Cacá. Muito bem. A tentativa ali de ataque com o Macaco seria com o Vandim. A bola é recuperada, o meu de campo, Irã. Messias, devolve no Irã. Messias recebe novamente. Ele abre a jogada lá do outro lado com o jogador número 6, que é o Elivelton, da equipe das areias, mas não teve domínio. E o lateral é para a equipe do Liberal bater. Com o nosso boa tarde para você que está ligado. 14 minutos desse primeiro tempo. 0 a 0 é o placar. Areias contra a equipe do Liberal. Vamos que vamos, amigo da Quixa da TV. Um abraço para você ligado. Vem tocando a equipe das areias. Pelé. A tentativa ali seria com o camiseta número 20. 20. Pretinho abre a jogada, faz o Black. A bola foi tocada, vem o Vandim, o Vandim domina, toca no Mimi. A tentativa ali, de primeira tentava o Cassiano, e a bola vai direto para as mãos do goleirão Júnior. E já sai jogando. Messias, Pretinho. Túlio. Elivelto, lançamento na área, nos braços do goleirão, do goleirão ali, que é o Rafael, mas já havia posição irregular no ataque da equipe das areias. E aí, Cacá? O jogo está bom. O jogo está muito bem disputado, né? E quero mandar aqui uma alusão para o Antônio Gomes, né? Ele é um ouvinte, a Cida, que está na TV. Breve, ele vai estar lá no estúdio, né? Se Deus quiser, hoje o estúdio deu uma pane, mas a gente se enrolou. Também o Juan Silva, diretamente de Ocara. Muito obrigado, amigo Juan. Que Deus abençoe aí. Cacete, está parabenizando pela transmissão. Manda uma alusão para o Pastor Dudé, que daqui a pouco estará em campo. O zagueirão, a gente tem que falar em espanhol agora. Internacional, né? Internacional, né? Muito bem, Sargento Narciso. Vamos aqui para o jogo. Zero a zero, placar, cobrança lateral, Pretinho vai para a cobrança. O Placar, ele abre ali, a tentativa do lateral seria ali com o jogador que é o Pretinho, o lateral, agora é do Liberal que já faz a cobrança, Mimi. A tentativa ali seria com o Célio. Reclama de falta o Mimi, jogo que segue. A bola vai chegar lá do outro lado com o Elivelto. Recupera ali o cheiro, recupera a bola ali, a sua posição. Setor defensivo. Na tabelinha ali, vai a equipe do Liberal, Pretinho chegava. Chegava também o Célio, melhor para a equipe das Areias. A bola é tocada ali, vem a equipe das Areias pela ponte esquerda, entra a tabelinha de primeiro, vai entrando na área, atenção, vai marcar, atirou, nos braços do goleirão que faz a defesa. Novamente acionado ali o Rafael e faz mais uma defesa. Confira no replay aí a defesa aí. Parece sim, mas salvou ali o que seria o primeiro gol da equipe das Areias. Olha a cabeça de um gol! Gol! É das Areias! De camisa 17! A cobrança veio, subiu livre, livre! Rafael não pôde fazer nada e a bola entrou! Foi para os fundos do gol! Agora o placar mudou! A equipe das Areias tem um, Jim, 17 e a equipe do Liberal não tem nada. O que foi? Que sol! Você viu, Sargento? Um golaço aí! É o time comemorando muito o Ardo Valhar, pedir para o jogador voltar e ainda comemorando ali muito o meio de campista ali, o Jim, que fez o primeiro gol da partida. Exatamente, Cacá! É as oportunidades! Um jogo desse bastante disputado, lá vem o Liberal, o Randinho não domina, já recupera a defensiva do Areias. Um jogo bastante disputado, a zaga não pode dar um cochilo desse, digamos assim, porque o atleta muito bem posicionado, subiu praticamente sozinho, fazendo o primeiro gol da equipe das Areias, mas eu acredito que com esse gol a tendência desse jogo é ficar mais, é ficar muito melhor, ficar muito melhor porque apesar do clima, viu, nós estamos, está certo? É o 18 minutos, apesar do clima estar bastante abafado, bastante quente, com a umidade relativa do ar, ainda vou consultar aqui o cronômetro aqui, o cronômetro não, e realmente bastante, é bastante quente, né, mas os atletas aí, eles proporcionam melhor, então é contigo aí, o Kaká. Muito bem, vem a equipe da, a equipe do Liberal que vai perder o jogo pelo placar de 1-0, o Sérgio vai na dividida com o Miser, levar melhor, chegar a valer e fazer a recuperação, a equipe das Areias que vai vencer o jogo. Pois é, Kaká, agora eu entendi porque nós temos ouvinte da Alcara, rapaz, temos o nosso amigo, é o da Nazareza, aí, né, o da Nazareza aí, é o Romário, rapaz, ele é da Alcara, gente, muito boa, viu, e por isso a audiência na Alcara está ficando, está muito boa. Ei, temos aqui os nossos torcedores, próximo jogo, é o Náutico, qual é o nome do outro time, ou o Davi? Alano, está nascendo eles. O de lá falou, Casteliano, e é isso, Claudiano, como é que está o clima lá para Fortaleza, muita chuva? Boa tarde, a todos ouvindo aqui. Muita chuva, viu, Narciso, muita, muita chuva mesmo, hoje de manhã choveu bastante, e aqui está um calor, medão, eu não sei como é que esses jogadores nessa idade aguentam esse rojão. Boa tarde a todos. Olha as areias, atenção Irã, de frente para o gol, preparou, na dividida, ele tentava ali do outro lado, recupera a jogada, vai bater de primeira e é o gol! 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 É das areias, Romário, Romário! Ele tentava ali, tentou dar pela vez, sobrou para ele, marca o segundo gol da partida, e o placar agora mudou, as areias têm dois, agora foi Romário, enquanto que o liberal não tem nada, mais um gol, Sargento. Exatamente, eu já conheço o potencial desse atleta, não se pode, um defensivo, dar a chance que ele teve, né, está certo? É um ótimo goleador, muito conhecido na região de Okara, que aliás, ele é de Okara, parabéns aí para a areias, parabéns para o Romário, é um excelente atacante, já tem demonstrado isso ao longo da sua carreira, eu conheço bem, eu estive naquela região de Baretama, de Okara, onde ele sempre atuava pelas equipes, é, eu acho que ele, exatamente, exatamente, por isso, está aí o placar, já no primeiro tempo, nós chegando, nós estamos chegando aos 20 minutos, aos 21 minutos, né, e nós vimos aí, agora vamos ao jogo, né, lá vem a areia, né, lá vem a areia, olha o Romário de novo, chega a festa de qualquer maneira, me diz, a bola é tocada, recupera a bola, vai sobrar ali, e vai sair jogando a equipe do liberal, Macaco recebe, recua jogada ali para o Careca, 2x0 é o placar para você, ligado aqui na quicha da TV, vai dando areias, Pretinho, teve dificuldade para dominar, mas dominou, entrou ali o jogador 22, acabou de entrar no lugar do Pretinho, que é o Netinho, Pretinho, lugar do Netinho, rimou, 2x0 é o placar, vai vencendo a equipe das areias, prossegue aí, o sargento, interrompi a palavra do senhor Claudiano, Cacá, a gente pode observar que para uma parte de jogo tão decisivo, a equipe do liberal ficou esperando alguns atletas chegarem, não está com seu elenco completo, e isso traz uma certa dificuldade para o bom desempenho da equipe, por outro lado, a areia, teve o seu reforço, reforçou-se com o Jim, reforçou-se com o Romário, está um meio de campo, meio de campo muito bem organizado, e por isso, dificulta toda e qualquer ação da equipe do liberal, mas o jogo é bom, e o liberal também é uma ótima equipe, principalmente com o meu primo aí, o Vandinho. Olha aí, rapaz, primo aí do sargento, muito bem, e lá vem a equipe das areias de novo, reclama ali de falta, e o Arthur chega e marca. para você ligado aqui na quicha da TV, você que vai chegando agora, vai vencendo a equipe das areias, 2 a 0. Romário, de frente para o gol, prepara aí com a perna direita, chegava ali para fazer o combate. Essa equipe das areias jogando. Netinho, careca, olha o Netinho, está com ela dominada, ele prefere a jogada no meio de campo e com o Célio, ele abre a jogada ali com o Roldão, que é o Vandinho. Vai o Cheiro, pela direita, faz o Black, a bola é recuada mais atrás, vem jogando a equipe do Liberal, 2 a 0, o placar vai vencendo as areias, vai para cima, que é o resultado da equipe do Liberal. Chega ali com muita vontade, o Alivelto faz a falta em cima do Célio e confirmada pelo Alivelto da partida. Você é amigo da Quixa da TV acompanhando aqui a super transmissão. É, o sal está quente, mas o jogo está mais quente ainda. Zezinho, rapaz, não perde uma só jogada, né, seu Zezinho? Tem falta a favor da equipe do Liberal. Prepara-se ali, Mimi para a cobrança. Prepara ali, o Júnior, a barreira, barreira humana. Prepara-se, Mimi. É experiente, sabe bater falta, apesar da distância. A atenção, vai Mimi, partiu para a cobrança, direto para o gol e direto para fora. Tiro de meta a favor da equipe das areias. para você ligado aqui da Quixa da TV. Se inscreva no nosso canal, venha conosco. Quixa da TV, veio para ficar. É minha, é nossa, é a TV do Futebol Amador. Recupera ali a equipe do Liberal ali na ponta esquerda. Bandinha ali, a tentativa na ponta esquerda, mas a bola foi direto para fora. O Pelé para fazer a cobrança. Ele joga ali no jogador que é o Cláudio. Ele põe para frente. Despacha ali de cabeça, mas houve o toque de mão ali e está marcada a falta, né? Sai jogando a equipe do Liberal. Vem o Careca pela ponta esquerda. Ameaça jogar na área. Preferiu outra escolha e tentar no meio. Bandinha está com ela dominada, mas recupera ali a equipe das areias e o Pelé põe a bola para frente. Vai o zagueirão de cabeça ali, o Macau, que chegava para fazer para despachar para longe. A bola sobrou para o Romário. Ele abre lá na ponta esquerda para o Dinho. Está com ela dominada. Abriu a jogada. De frente para o gol. Atenção, preparou, vai marcar, atirou direto para fora. Numa jogada sensacional e se a equipe do Liberal der essa liberdade vai ter mais gol, hein, sargento? Exatamente. A equipe do Liberal tem que ficar mais atenta quando essa bola é lançada na esquerda, principalmente chegando no Dinho. Porque o Dinho, por sua vez, já busca como é que está a boa colocação do Romário, né? E lá vem Romário. Romário recebe pela ponta direita. Ele tenta ali o lançamento, vai sobrar. no toque de bola. Atenção, bateu o pretinho de longe, a bola vai direto para fora e é um novo tiro de beta para a equipe do Liberal. Rafael para fazer a cobrança. Atenção, a bola vai direto para fora e é um novo tiro de beta para a equipe do Liberal. Rafael para fazer a cobrança. Vamos seguindo aqui com o jogão de bola. Toca de bola ali, tocando bola a equipe das areias no meio de campo. Recupera a equipe do Liberal. Elivel toca nela e a bola se perde lá na lateral direita esquerda de ataque da equipe do Liberal e vai para a cobrança ali. O cheiro para a cobrança do lateral. Já faz a cobrança. A bola só ali para o Macaco. Tentativa com o Mimí vem voltando e está marcado impedimento. Está marcado impedimento contra a equipe do Liberal. Já se aproximando dos 30 minutos vai vencendo a equipe das areias pelo placar de 2 a 0 e está gostando do jogo. Pretinho. Elivelton. Chega ali com muita vontade ganhando da bola o cheiro está valendo tudo. Recupera a equipe das areias de calcanhar ali vai sobrar ali para o zagueirão aí meio campista melhor dizendo ele abre a jogada o Pretinho aqui com o Pelé. Pelé toca no Romário na tabelinha com o Pelé vai entrando na área ele tentava novamente o Romário ganha do zagueiro do segundo ele abre a jogada lá do outro lado não havia ninguém por ali e a bola vai se perdendo na linha de lado e o lateral é para a equipe do Liberal. Já foi feita a cobrança. Vem tocando a bola a equipe do Liberal pelo meio de campo. Olha o Vandim se pegar é perigo está no meio de dois ganha do primeiro ganha do segundo faz o break procura alguém para jogar ele recua a jogada lançamento na área atenção de cabeça mimí e o gol é do Liberal ele mimí mimí numa jogada do Vandim foi recuado lançado na área e ele tocou de cabeça tirando o Júnior da jogada e você confere tudo no replay golaço da equipe do Liberal mimí mimí faz o seu primeiro gol da partida e o placar agora mudou a equipe das areias tem dois e o Liberal tem um e esse gol pode mudar tudo na partida Sargento exatamente a equipe tá certo a equipe do Liberal nós conhecemos tem excelentes valores tem o mimí que já dá tem o Célio tem o Careca enfim é uma equipe bem montada só que a gente falava que ela havia deixado dado assim uma desatenção do sistema defensivo do qual ocasionou esses dois gols mas nós sabemos também o Cacá que dentro do futebol o placar de 2x0 não impõe confiança a ninguém é um placar que é uma corda bamba já não é mais 2x0 agora já é 2x1 e Vandinho tem a sua jogada tradicional ora pela esquerda ora pela direita e encontrou justamente aí o momento em que Mimí com toda a sua experiência faz o primeiro do Liberal trazendo agora outra outro Ares digamos assim para a partida partida agora a gente vê como é o comportamento da equipe das areias por que esse comportamento porque ela viu que o Liberal é atento o Liberal tem quem sabe é fazer gol e não vai ficar assim não eu creio que vai ter o empate 3x1 e vamos ao jogo Cacá vamos houve ali o Liberal recordou o meu campista adiantou ali dois atacantes que estão ali bem na parte divisória do campo e tem bola contra a equipe do Liberal levantamento na área sai o goleirão Rafael faz a defesa a bola sobou para o Irã mas o árbitro havia marcado alguma irregularidade ali no ataque da equipe das areias segue o placar 2x1 vamos chegando aos 33 deste primeiro tempo 2x1 é o placar para você aqui da Quixa da TV careca recebe aqui exatamente na linha divisória do campo ele joga a bola lá do outro lado a tentativa com o Mimí a bola não chega nele mas chega no cheiro lá pela ponta esquerda ele prepara prepara a jogada com a perna direita lançou Nara e Mimí de cabeça a bola vai entrando e o gol olha o gol não, não, não a bola não entrou a bola não chegou a entrar Tim confira no replay que a bola enganou aqui o narrador viu o sargento a bola não entrou a bola é tocada ali no meio de campo o Tim joga para frente a bola sobra nos braços do goleirão Rafael e vai a equipe do liberal da tentativa do gol do empate jogo tá bom jogo tá emocionante ao sério tentativa com o Mimí tira ali o Cláudio de primeira tira novamente ali o zagueirão ali que é o cangati a bola foi jogada pro gol direto pro gol o Mimí a tentativa e a bola se perde da linha de fundo é tiro de meta para a equipe para a equipe e nesse momento quando chegamos aí ao primeiro tempo de jogo tá certo pra você ligar não foi gol não tá bom enganei a bola pois é mudou ali de posição achei que tinha acabado o primeiro tempo acabou não ô Mácio foi só alteração aqui muito bem vamos que vamos vem a equipe das areias Cláudio ô Cacá você viu que essa bola aí quase seria o empate do liberal e já causou preocupação porque o liberal já começa a mexer no seu sistema defensivo consequentemente tá certo consequentemente para reforçar ali tirou o atacante e vai reforçar aí vamos ver como é que ele se comporta agora né muito bem a tentativa no ataque ali da equipe das areias a bola foi recuada ali do cheiro para o goleiro ele põe a bola pra frente o lateral é da equipe das areias ele vai fazer a cobrança vai ter substituição saindo ali o Célio vai entrando pretinho vai entrando aí o camiseta número 12 das areias que é o Eli vai saindo ali o jogador que é o Sival entrou o Messias também o camiseta número 5 Messias e saiu lá do outro lado ali o Eli Velton vamos que vamos jogo que segue e tem nova falta a favor da equipe do liberal prepara ali para cobrança o cheiro vai chegando o pretinho ali próxima bola prefere sair jogando ali ele recebe joga a bola na área atenção de cabeça o Vande teve um bloqueio de frente para o gol o Cassiano a bola vai sobrar para o Messias sai tocando de bola a equipe das areias o Eli recebe ele recorre jogada para o Pelé toca no Messias ganha o terreno a tabelinha ali com o Eli vai o Messias pela ponta direita ele joga a bola lá do outro lado afasta de cabeça ali o zagueirão ali da equipe do liberal Cassiano recebe vai na velocidade ele toca no Mimí sobe para o Vandinho o Vandinho vai tocando toca no Mimí a tentativa seria do Cassiano mas a bola não chega no Cassiano chega ali no zagueirão Cláudio que afasta de qualquer maneira o Pelé domina o pretinho abre a jogada lá do outro lado mas abriu errado e a bola se perde na linha de lado o lateral é para a equipe do liberal dois a um ao placar estamos chegando ao final deste primeiro tempo dois a um ao placar exatamente estamos chegando aos 38 do primeiro tempo a gente vê que a situação climática ela é muito desgastante para o atleta para quem está na prática esportiva nesse momento mas é o nosso clima aqui que nós agradecemos a Deus por isso e a gente já vê que o time da Arezzo não é mais aquele primeiro não aquele de início não já tem um crescimento maior em campo a equipe do liberal tá certo mas dois a um acredito que vai ter alteração ainda nesse placar tá certo ambas equipes muito boas e vamos aguardar dá passada aqui o cacá nos internautas que estão nos acompanhando de Lady Lopes torce pelas areias Gustavo Ramos e Elisomar também na escuta lá na Antônio Gomes o Elisomar também na escuta lá na Alcara tá certo o Juan Silva eu Ronaldo Maia tá certo enfim a todos vocês que estão acompanhando aqui na TV e lá vem areias olha o pretinho pela ponte esquerda prepara a jogada abre o Black joga no meio de Irã de primeira tentou bater não conseguiu espaço vai no toque de bola recupera ali com o bacaca a equipe do liberal exatamente chegava e chegava bem aqui da areia ali com o Din era o Din tá 17 chegava e chegava bem esse agora já buscava o posicionamento ali do Eli né mas o jogo eles já estão a gente já percebe eles estão se resguardando já digamos para o segundo tempo o segundo tempo será com certeza mais bem movimentado apesar de ter sido bastante proveitoso para as equipes e para o torcedor que gosta de gol olha o liberal Mimí de frente para o gol afasta o Cláudio vem a equipe do liberal abre a jogada aqui com careca de primeira e toca no meio de frente para o gol Cassiano atenção vai bater a tentativa Mimí tenta recuperar afasta tira o Messias põe a bola para longe no exato momento que acaba o primeiro tempo dois para a equipe das areias um para a equipe do liberal num jogão de bola vamos para o intervalo a gente volta já já com o segundo tempo para você ligado aqui na queixa da TV a gente volta a gente volta ! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tá certo? Então, vamos aí, vai começar o segundo tempo. Pronto, bola rolando e eu já passo a bola para ele. É com você, Cacá? Bora, Cacá. Oi, muito bem, vamos para o início do segundo tempo. Bola já rolando, a equipe do Liberal vai perdendo o jogo pelo placar de 2 a 1 e você vai acompanhar tudo. O segundo tempo, já surge ali a primeira falta, chegou o Cassiano ali com muita vontade e o árbitro marcou a falta em cima ali do zagueirão, que é o Cangati, tá marcada a falta e você vai acompanhar mais 40 minutos, 40 minutos de emoção. Vale classificação para a próxima fase da competição. Areias contra a equipe do Liberal. O Pretinho tira de cabeça, a bola vai sobrar ali para o jogador que é o Túlio, ele abre ali com a camiseta número 12 que é o Eli e o lateral favorece quem? Favorece a equipe das areias. Vai ali, recebe o Sival, tá com ela dominado o Sival. Ele tenta ali com o Romário, o Romário domina a bola, ele recua mais atrás para o Eli. O Eli levanta a bola na área, vai passando por todo mundo, tenta de cabeça, atenção, vai marcar o Romário. Chega ali o goleirão e faz a defesa o Rafael. Já põe a bola para frente. Reclama ali de falta o Vandim e tá marcada a falta contra a equipe das areias, né? Segundo o árbitro da partida, chegava ali o camiseta preto fazendo a falta, empurrou e o árbitro marcou. Tá marcada a falta contra a equipe das areias. Vai fazer nova cobrança ali a equipe do Liberal. 2x1 vai vencendo a equipe das areias. Tá só começando o segundo tempo pra você ligar daqui da Quixadá TV. Daqui a pouco tem mais, daqui a pouco tem mais futebol. Um abraço aí toda a galera ligada. A Toilouro, nosso bom dia. O Val lá em Bicuitinga, né? Tá acompanhando a nossa programação. Alô Val, caminhoneiro Val. O nosso bom dia. Vai ali o pretinho para a cobrança. Passa levantamento na área. Vai passando por todo mundo. A bola toca na trave. Quase, quase o gol da equipe do Liberal. Recupera a bola no meio de campo. A bola sobra ali para o Macaco. Ele tenta fazer a jogada. Ganhando o primeiro. Chega na recuperação ali. Melhor para a equipe do Liberal. Foi batido o lateral. Vai o Macaco atrás dela. Mas a bola se perdeu na linha de lado. E o lateral, aliás, é tiro de meta a favor da equipe das areias, né? Na verdade, a tentativa também aqui pelo jogador que é o cheiro. E o árbitro ali chama ali. Vai chamar ali o Wesley para alguma coisa, né? O Tinim. Saber o que aconteceu ali. O Tinim vai chamando o Wesley ali para uma conversa. Só entre eles dois. Tá certo? Acho que é algo relacionado ali ao banco. Para a galera ficar no canto certo. Tem que ficar no canto certo, senão vai tomar cartão. Já tomou. Teve cartão amarelo ali. Não deu para identificar para quem. Mas alguém. Acho que é para o treinador Romário. E o treinador Romário tomou cartão amarelo com reclamação. Muito bem. Vamos que vamos. E o tiro de meta é para a equipe das areias. Vamos. Pois é. Está vermelho ali, hein? Me parece aí que é para o goleiro reserva. Não temos mais informações ali. Mas me parece que o cartão vermelho para o goleiro reserva. Tá certo? Vamos lá. Vamos que vamos. A bola foi lançada. Vê o Romário. Ele abre lá pela ponta direita. Chega por lá o pretinho. Ele lança a bola na área. Vai sobrar para o Eli. E de cabeça a tentativa ali seria... É, rapaz. Com o atacante ali das areias. Vem a equipe do Liberal com o ataque. Vai com ela dominada. A bola sobra ali para o Mimí. Chega ali o zagueirão Cláudio. Na verdade, o Cangati põe a bola para longe. A bola se perde aqui na lateral. E vai ali. O jogador quer o cheiro para fazer a cobrança. Ele já faz a cobrança para o Mimí. O Mimí recebe. Devolve o cheiro. O cheiro devolve mais atrás ainda ali com o Mauro. Recupera o Eli no meio de campo. A bola sobra ali com o jogador que é o Túlio. E a bola vem bater aqui no narrador. A bola está aqui, pertinho de nós. Olha o cheiro para a cobrança. Ele faz a cobrança em cima do pretinho. O pretinho joga a bola na área. Vê o Mimí para dividir. A bola sobra para o Messias. O Messias vai com ela. Sai tocando ali. Sai tocando na tabelinha ali com o jogador que é o Túlio. A bola sobra ali com o 17 que é o Dinho. Vem tocando. Recupera a bola a equipe das areias. Quem recebe é o Leurian. Aliás, é o Sival. O Sival está com ela dominada. Abre lá do outro lado. Lado direito de ataque da equipe. Da equipe das areias, mas o Dinho está em posição irregular. O Davi aqui, rapaz, auxiliando aqui o narrador. Davi é bom. Isso é bom. Olha o Cassiano com ela dominada. Toca no Célio. O Célio prefere o cheiro. A bola ultrapassa a linha divisória. Vê o Mimí para dividir. Está ele com dois. Gão lateral. Já faz a cobrança com o Cassiano rapidamente. Vai com ela dominada. Procura alguém para jogar. Na tabelinha. Entrou na área. Cassiano. Vai marcar. Mimí. Sobrou para ele. Entrou na área. Foi derrubado. Reclama de pênalti. Segue a jogada. E quem vem agora é o Dinho para o ataque. Ele e o zagueirão ali. Vai entrando na área. Atenção. Vai entrar. Tocou de lado. Faz a defesa. Ali o goleirão que é o Rafael. O jogo está lá e cá. Perde e ganha. Está bom demais. Dois a um para cá. As equipes precisam do resultado para se classificar. Macaco. Recebe o cheiro. Entra de primeiro ali para o Mimí. O Elia afasta. Vê na dividida o sédio. Vê o Mimí. Minha nossa senhora. A bola agora bateu no câmbio. Quase, quase. Alô, Alisson. Assustou agora, hein? Olha o Sérgio. Toca para o cheiro. Mimí deixou para o Mimí. Mimí ali tentou para o jogador. Quer o cheiro. Chega ali o camiseta número oito. Que é o Silval. Toca no Mimí. O lateral é da equipe das areias. Vai vencendo o jogo pelo placar de dois a um. Olha o que é o Silval. Essa imagem? Ah, ok, rapaz. O Claudiano fez um susto agora, rapaz. Diz que a bola não bateu no cano. Bateu foi no cenografista aqui. Mas está tudo o quê? Vamos que vamos. Olha o liberal. Cassiante fora da área. Bateu. A bola vai direto para fora. E é tiro de meta para a equipe das areias bater. É um show de bola para você ligar daqui. Daqui a pouco tem mais. Daqui a pouco tem mais. Olha o Romário. Vai na dividida. Romário chegou por trás fazendo a falta. E a falta é a favor da equipe do liberal em cima aí do careca. Bidia. Sai que ela jogando. A bola já está ali com o careca. A bola foi tocada. Passa por todo mundo. Mas não passa pelo zagueirão. Cangati que tira de primeira. A bola é das areias. Recupera a equipe do liberal. Olha o Cé. Ele está com a bola dominada. Abra aqui com o cheiro. Na tabelinha com o jogador que é o Mimi. Mimi foi derrubado e está marcada a falta. E o Cangati não gostou nada da marcação. Vai para cima do árbitro. Reclama que não fez falta. O Mimi vai lá disse que foi. E a verdade que está marcada a falta contra a equipe das areias. E o goleirão ali. Que é o Júnior preparando ali a... Preparando ali a barreira. É, o Mimi está ali por perto. Está o Cassiano. O Célio também está por lá. Nós vamos ver quem vai bater essa falta. Acho que é o Mimi que está ajeitando a bola. Não, o Mimi está só olhando, né? Quem está ajeitando ali... É o Pretinho. Na verdade é o Vandinho, né? O Vandinho que está ajeitando a bola. O Célio já saiu. O Mimi já saiu. E a cobrança vai picar por conta aí do Vandinho. Vamos dar o Mariseira. Quem está ali perto dele é o Túlio. Acompanhando alguma coisa. Tem cinco homens na barreira. O árbitro está por lá. Acompanhando a distância da barreira. O Júnior está ali preocupado. E vai o Vandinho para a cobrança. Atenção. Partiu. Vandinho atirou nos braços do goleirão Júnior que faz a defesa. Sai jogando rapidamente aqui com o camiseta número oito. Que é o Sival. A tentativa ali com o Romário. Ele dá de primeira, devolve para o Sival. Chega ali fazendo a falta o Vandinho. Não, o Célio. Está marcada a falta, mas é contra a equipe das areias. Reclama o jogador ali que é o Pretinho. Reclama o Sival. E sai cartão amarelo para o Sival. Foi premiado ali com o cartão amarelo o Sival por reclamação. Vai lá, chuta a bola. O camiseta número sete ali, que é o Túlio. Tem... É jogo quente para você aqui. Está quente o clima. Está quente tudo. Está quente o jogo. Olha o Sérgio. Joga a bola na área. Vai passando por todo mundo. Tenta de cabeça. Atenção. Mimita a imposição. Impedido. E está marcado e confirmado pelo árbitro da partida. O assistente aqui que é o Tinim. Messias. Ele abre com o Romário. Romário domina. Ele prefere a jogada do meio de campo. A bola foi tocada no Pretinho. Prefere aqui com o jogador, que é o Eli. A bola é tocada. Recebe de frente para o gol. A jogada seria ali com o camiseta número 10 pretinho. Recupera a equipe do Liberal. O Cassano vai com ela dominada. Vai na tabelinha. O Sérgio toca. Ele abre a jogada aqui com o Cheiro. Prefere deixar com o Sérgio. O Sérgio vai com ela dominada. Ultrapassa o meio de campo. O lançamento. Mimi. Posição legal. Não, não. Não estava legal. Segundo o árbitro da partida. Estava em impedimento. O jogador que é o Mimi. Messias recebe do goleirão. Do goleirão Júnior. O Sival vem receber. Messias. Ele abre a jogada do meio do Camão com o Pretinho. Abre lá do outro lado. Quem vai por lá? Quem vai por lá? O lançamento ali para o Dinho. Passou por todo mundo. A bola vai sobrar ali para o goleirão Rafael. Que sai jogando com o lateral direito. Que é o Cheiro. Vem o Sérgio receber. Procura alguém para jogar. A tentativa é com o Mimi. Se passar é perigo. Posição legal. Ponta direita. Mimi. Bateu de primeira direto para fora. É um novo tiro de meta a favor da equipe das areias. Vamos chegando aos 12 minutos desse segundo tempo. E vai dando. Vai dando areias que vai vencendo por dois a um. Vai saindo ali o Cheiro. E vai entrando ali o Pretinho. Sai jogando da equipe das areias. Silval vai com a ela dominada. Megão do primeiro. Do segundo. A tentativa seria ali na ponta esquerda com 17. Quer o Dinho. Vem o Liberal com a ela dominada. Calanga ali com a ela dominada. Prefere a jogada aqui com o Macaco. O Macaco abre com o Mimi na ponta direita. Messias chega na dividida. Mimi e Messias. Melhor para o Messias. Se antecipa. Faz a proteção. Tenta fazer o Black. Mimi toca nela. E o lateral é para a equipe das areias. O lateral é para a equipe das areias. Olha o Túlio. Dividida. Melhor para a equipe do Liberal. Perde e ganha. Aqui a divisora. Chega ali o zagueirão ali que é o Calango. Eita. Chega Cassiano chutando bola. Chutou a Candela. Chutou tudo. E está marcada a falta. A falta é contra a equipe do Liberal que vai perdendo o jogo por 2 a 1. Vamos ver o Messias para fazer a cobrança. Alô, Sálio Duarte. Qualquer dia estará conosco aqui também. Fazendo reportagem de pista. Levantamento da área. Passou pelo Calango. Forou para ali. O Jornal quer o Dinho. O Dinho recebe. Vão Túlio. O meu D2 foi derrubado. E está marcada a falta. Chegava ali o Calango. O Túlio tentaram ali. Rapaz. Se estranharam. Chegou ali. A galera chega disso. E está marcada a falta. E vai pintar alguma coisa ali. Não. Apenas ali. O árbitro conversa com os dois. Mas está marcada a falta. Dessa vez o perigo é contra a equipe do Liberal. Para você ligado aqui na quicha da TV. Se inscreva no nosso canal. Venha conosco. Hoje tem. Daqui a pouquinho. A partir das nove horas. Tem bola rolando no Estádio Babilhão. Tem Canariu versus Associação. São João dos Queiroz. Abertura da terceira divisão. Nesse exato momento. Na verdade daqui a pouquinho. Tem bola rolando. Para o Quarentão. Olha o Romário. Para a cobrança. Atenção. O árbitro está ali. Vem alguma situação ali. Está tudo o quê? Atenção. Autorizou. Olha o Romário. Atirou. A bola vai direto para fora. É tiro de meta. Para a equipe. Do Liberal. É o futebol show para você ligado aqui. Aqui tem bola rolando. O futebol mandou para você. O futebol. 2 a 1. Vai vencendo a equipe das areias. O Liberal vai para cima. Careca. A tentativa com o Vandinho. Santo é si para o Pelé. Toca nela. O lateral é para a equipe do Liberal. Já foi feita a cobrança. Acima do Vandinho. Posição legal. De lateral não tem impedimento. Vai o Vandinho na dividida. Ponte esquerda. Atenção. Vai jogar na área. Santo é si para o Pelé. Faz ali a proteção. E a bola vai pela linha de fundo. E é tiro de canto a favor da equipe do Liberal. É as emoções da Supercopa da Juatama. O jogo está bom. O jogo está emocionante. E vem bola na área. Vai o Pretinho para a cobrança. Atenção, Kixadá. Atenção, Ceará. Chegando por aqui o Valíris. Levantamento na área. Pretinho. Atenção. Levantamento na área. Vai de cabeça. A tentativa seria ali do Vandinho. A bola passou por ele. Chegou nos braços ali do goleirão. Que é o Júnior. Vem as areias. A bola é tocada no meio de campo com o Pretinho. Ele abre a jogada. A tentativa aqui. Se antecipa ali o zagueirão que é o Kangati. A bola sobrou ali. Vai sobrar para o Dinho. Vai na velocidade. Chega ali. A tentativa seria ali com o Kangati. Ele preferiu deixar a jogada com o goleirão ali. Que é o Rafael. Vê o Liberal. Ultrapassa ali. A linha divisória do campo. Mimi. Abre com o Macaco. A bola foi forte. Vai na proteção ali. Antes de sair ele toca ali com a perna esquerda. Do lateral. É para a equipe do Liberal. Obrigado. Raul Mimi para fazer a cobrança. Ele é a tentativa ali com o Cassiano. Sobrou para o Pretinho. O Pretinho prefere abrir a jogada aqui com o João do Caetúlio. O Túlio abre do outro lado. Vai na dividida. Melhor para a equipe do... A tentativa de longe. A batida. A bola quicou antes. Quase, quase ganava ali o goleirão. Tudo. A bola foi por cima na tentativa ali. Do camiseta número seis. Que é o Careca. É o futebol para você ligado. Categoria Master. Daqui a pouquinho tem bola rolando lá no estádio Abilhão. Abertura do Quarentão. Quem vai jogar lá? Quem vai jogar lá? Equipe do Vasco Olivência. Prepara para fazer a abertura da competição com Nidos da Vila. Olha o Pretinho. Túlio. De frente para o gol. Melhor ali para o zagueirão Kangati. Que ganha a jogada. Ele toca na bola. E vai receber cartão amarelo. Vai receber cartão amarelo ali. O camiseta número sete. Que é o Túlio. A bola chega com o Macaco. Ele abre com o Mimi. Chega o Mimi empurrando. É, empurra ali o zagueirão. Que é o Kangati. Interessante aqui, Márcio. O zagueirão número quatro é o Kangati. Das areias. E o Kangati do Liberal é o Calango. Às vezes eu confundo. Vamos lá. Olha o Túlio. Na tabelinha. Chega o Calango e tira de qualquer maneira. Eita. Chega com vontade o jogador Calmecês. As areias vai tocando a bola. Quem entrou ali foi o Camisoto, que é o Adriano. Levantamento da área. É ali. Domina. De primeira. Detronada. Vai marcar. Tirou a bola. Foi defendida pelo goleiro. Mas já havia posição de impedimento. Segundo o árbitro da partida. Está marcada e confirmada pelo árbitro. Continua dois a um. Nada de gol nesse segundo tempo. Vamos chegando aos vinte minutos. Um abraço à galera que está ligada aqui. Na quicha da TV. A bola foi batida com muita força. Valeu, Bruno. Tentar alcançar a bola. Não alcançou. Mas é tiro de meta a favor da equipe. Das areias. Vamos lá.